Meu nome é Dani e sou esposa de Verena O que você viu em mim? Eu fui a empregueira O que você acha das brasileiras? É bom ser casado com uma brasileira? As brasileiras têm fama de ser boa no tchan 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 Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Eu sou Fernanda Lorreina e esse é o Fernanda na Espanha Se liga nesse vídeo porque está super especial no vídeo de hoje Como vocês viram aí na capa, no título Nós temos uma entrevista com quem? Com quem? Com quem? Com meu esposo, meu espanhol Assim que fica ligado nesse vídeo e assiste até o final, hein? Roda o VT É isso aí galera, eu sou Fernanda Lorreina e esse é o Fernanda na Espanha E no vídeo de hoje, como vocês viram, nós teremos uma entrevista especial com meu esposo Lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal O que você está esperando? Mete o dedão aí no botão de se inscrever, se inscreve Ativa a campaninha para você receber todas as novidades aqui do meu canal E ser o primeiro em ser notificado pelo YouTube Já deixa aí o seu joinha Deixa agora, hein? Já deixou? Já deixou? Já deixou o seu joinha aí? Porque você sabe, né? A gente brasileira, a gente acaba esquecendo se a gente deixa para o final Então... O que você está esperando? Deixa o seu joinha aí Anda, anda, anda Por favor, né? E já deixe seu comentário aí, porque para mim vai ser uma alegria imensa e um prazer Ler e responder o teu comentário aqui no meu canal Então vamos para o vídeo de hoje Vamos apresentação Vai com vocês Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã Ouvem os tambores Eu apresento a vocês O meu Brad Pitt Brad Pitt Canal do YouTube Meus inscritos Inscritos Brad Pitt Só que não é o Brad Pitt esse do Hollywood É melhor do que ele Esse é o meu esposo, Daniel Êêêêêêê Seja bem-vindo ao meu canal esposo meu Gente, ele é muito tímido, ele é muito vergonhoso Então vocês tenham paciência Porque ele é muito vergonhoso, tá? Ele é muito tímido, ele é muito tímido E é com todo mundo assim, tá? E principalmente com as câmeras Ele não gosta de fazer foto, ele não sai no meu Instagram Ele não aparece no meu TikTok, ele não gosta de fazer nada Quando eu gravo ele tem que ser assim, sabe? As escondidas Apresente-se É... Meu nome é Dani e sou esposa de... Verde Oh! E esse é o nosso Juan Caleb O nosso pequeno Juan Caleb Que tá aqui brabo Ai! Ai que meu amor, que que foi? Tenho um sonho Já tinha um sonho? Bom, a gente vai começar e a primeira pergunta é É... Você gosta de ser casado com uma brasileira? Sim Que silêncio! Jajaja Sim, eu acho que... Eu acho que... Há brasinhas e brasinhas... Cuidado, hein? Há brasinhas e brasinhas Aqui, na cabeça Cuidado com o que você vai responder Segunda pergunta O que você viu em mim? Então... Eu acho que eu preciso de tempo para chegar a uma conclusão sobre alguém que eu preciso de tipo E eu o que vi era que tu eras soberana Sobretudo uma pessoa E isso para mim é importante Ai, brincadeira Poderia dizer que eras muito bonita E eu e... E eu e... Porque eu não sou, não? E que eu me gosto Eu não sou, não? E tal Mas se você não é uma boa pessoa, de que serve? Claro Ui, que que foi, meu amor? E que me quede enamorada e tudo isso Mas se eu não te comportas bem Tudo isso não serve de nada Eu me comporto muito bem, senhor A próxima pergunta é Você lembra quando a gente se conheceu? De acordo? De quando nos conhecemos? Pois nos conhecemos no 2 de agosto de 2009 Eu não sei Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Muito bem Eu não me lembrava não, mas tudo bem, tá certo Isso aí mesmo, foi em agosto E foi pela tarde Você lembra que eu estava vestindo? Você acorda do que eu levava de oposto? Porque eu sim me acordo do que eu levava de oposto Eu lembro do que ele usava Não, não me lembro do que ele usava Que horror, não te acordo Eu acho que isso é algo bom Por quê? Porque se eu me fijasse em uma pessoa Me fijasse até esse ponto em uma pessoa que acabo de conhecer Tem uma certa razão Mas eu lembro que você estava vestindo Você estava vestindo um pantalão color como café com leite E uma camiseta negra Eu já tenho A camiseta, eu acho que sim Eu já tenho Mas o pantalão eu ainda não tenho E o que foi que eu te disse primeiro? Te acordas? Olá, boa tarde Não Não Onde eu fui com uma sorriso assim na cara Olá, tio Dani E tio Dani Você não foi a tio Dani? Não Não Foi na primeira Foi na primeira Porque eu chamava ele de tio Dani também Pra quem não sabe Eu fui a empraguete Tá bom? Eu? Eu era a empraguete Do irmão dele Trabalhava pro irmão dele Vou deixar aqui Ou aqui Um vídeo aí pra vocês assistirem Depois de terminar esse Agora não Você clica aí Vou deixar na descrição também Aí você assiste lá Eu conto a nossa história De como a gente se conheceu E eu conto de uma maneira bem divertida Eu tenho certeza que você vai gostar Então, depois você clica aí E você assiste Mas Bora A próxima pergunta O que você acha Das brasileiras? É bom ser casado com uma brasileira? Pois para mim bem Para mim muito bem Não sei onde mais Nem como seria Nem como seria eu Com outras pessoas Mas para mim contigo Eu não acredito Você é feliz comigo? Não acredito Isso tem muito que ver com Quando está aqui querendo aparecer Olha lá Olha lá, gente Olha lá Olha a carinha dele E minha mãe Está aqui querendo aparecer no vídeo também Olha lá Fui lá pegar a cadeirinha dele Vai sentar Vai sentar aí, mamã Então vamos à próxima pergunta E a próxima pergunta é Você gosta da comida brasileira? Sobre todo o pão Não, pão não Pão não Pão não É a errada Por que o arroz? Porque como não é outra coisa Como assim não é outra coisa? Como assim? Você está querendo dizer que eu só faço arroz? Então, gente, sabe o que é que passa? Porque nós brasileiros temos o costume de comer arroz todos os dias, né? Arroz, feijão, arroz, feijão, feijão, arroz, não é mesmo? Carne, verdura e tal E eles não têm esse costume, tá? Deixa eu tirar aqui o óculos Para vocês não verem o reflexo das luzes Então assim, eles não têm esse costume Eles comem arroz ou feijão por separado E quando comem feijão cozido com alguma coisa dentro Eles comem só o feijão como primeiro prato, né? Ou só o arroz como primeiro prato Depois eles comem o segundo prato Que viria em outro prato mesmo, tá? Eu estou falando prato de prato mesmo, literalmente prato mesmo, tá? Frango, carne ou peixe ou mariscos Então assim, eles não comem como a gente Antes no começo eu fazia bastante arroz Mas agora eu não hago tanto arroz Já Agora eu não faço tanto arroz Porque hoje eu estou acostumada a comer do jeito dele, né? Me vem até bem, para mim e para toda a minha família Porque assim a gente varia na comida E não come o mesmo todo dia, todo dia, todo dia Próxima pergunta Uma pergunta quentinha, quentinha Que ele vai ficar... Eu vou olhar aqui Que ele vai ficar morrendo de darragonha Mas eu vou ter que perguntar As brasileiras têm fama de ser Buena, buena, buena Ou seja, boa, boa, boa Naquele sentido Boa no tchan 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 Eu represento bem minha nação, tá? É verdade? É isso? Nós somos boa, boa, boa Boa, boa Eu não vou chamar a beavogado Vai, Esmonte O que é que seu advogado falou? O que é que seu advogado falou? Ha dicho que diga que sim a todos Agora uma pergunta que não quer calar Você iria comigo para o Brasil? A viver? Sim Depende da circunstância Explícate Se as coisas se colocaram muito mal aqui, sim Porque... Agora mesmo eu acho que não Mas se as coisas se colocaram mal aqui Não, não o descarto E não o descarto, não Não, é verdade? Bom, se vamos para o Brasil Que sepa que eu quero ir ao sul do Brasil Sim, entendo que seria um grande Para mim... Eu sou uma pessoa muito de costumbres fijas De mim... Muito casero Isso sim é verdade Muito casero Me gostaria muito adaptar, mas muito, eu acho Sim, casero também Porque ele ficou todo dia em casa E eu acho que no princípio eu me adaptaria Mas depois eu começaria a dar muitas vidas Outra pergunta A respeito de como é a vida como brasileira Eu já sei que nós já falamos disso Mas eu quero que você fale assim Os espanhols Eles já são acostumados sempre a fazer as mesmas coisas Como é sido para ti casar-se com uma brasileira E cambiar o ritmo de vida? Porque já estavas acostumado a fazer sempre as mesmas coisas E chegando eu, isso mudou Como foi essa adaptação? Como foram esses mudanços? Como foi para ti? Supongo que foi difícil enquanto eu estava só Eu vivi anos só Até que você chegou Então é diferente estar acostumado a viver só Que compartilhar o lugar O espaço que você teve para ti Só compartilhar com mais pessoas Ou seja, agora a casa dele é minha também, tá? A casa, os carros, tudo aqui é meio bem Tem dona já E comigo só vai separar a morte E se quer ver, é verdade Que no princípio Algumas coisas não te adaptas bem Porque quando eu estava só Quando vinha alguém da minha casa Al pouco tempo Eu já estava deixando de ir para estar tranquilo Então... Então adaptar-se a isso Não foi difícil Porque estás com uma pessoa que queres Mas... Mas ao longo Esse espaço teu já não tem Esse espaço único Só para ti Isso já não tem Claro, porque agora tem eu Tem bebê Tem feliz Então já tem que compartilhar com mais pessoas Mas vou dizer outra coisa Que pode parecer que estou dizendo que é malo isso Mas antes eu tinha que pensar Para não aburrir-me Para aproveitar o tempo Não para não aburrir-me Porque eu tinha pouco tempo para aburrir-me Mas para aproveitar o tempo Agora eu já não penso nisso Que agora tenho amor Porque agora tenho... Gente com quem estar E motivação para fazer as coisas Que é algo muito importante Então não tinha eu isso Antes eu tinha coisas que me entreteniam Se não tinha nada que fazer Se não tinha que limpar a casa Se não tinha outras coisas que fazer Que pouco tinha que fazer Porque era eu só Mas depois coisas importantes De levar mais tempo Necesitava motivação E ao estar só Não estava realmente motivado Pois já faz o que seja Já faz qualquer coisa Porque sabes que... Que tens alguém Ai que bonitinho Mas é... Eu sempre... É verdade que as brasileiras Dão muito gasto? Você é milionário O que você quer dizer com isso? Que eu dou muito gasto? É isso? Não, essas horas Para ser os pobres Ai 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 Te adverto que nós somos Nós somos pobres E como foi a sua introdução A minha família? Conhecer meus pais? O que você achou deles? Sabes que são muito diferentes Não? É uma cultura muito diferente Como foi essa introdução para você? Foi fácil Foi fácil porque... Basta chegar gritando! Não, porque me... Me acogieron muito bem e em seguida Que, bom, a diferença se nota em seguida E há muita diferença De quando entras em uma casa... De brasileiros En España Por meio da gente que eu conheço Ou da gente de minha família A quando vai ser em uma casa de brasileiros De espanhol a brasileiros Há muita diferença Há muita diferença Há muita diferença Agora eu já não anoto Mas há muita diferença Porque você se acostumou Se anotou Mas o acogimento E o que me foi tomado no princípio Que foi... Bem-vindo a família Isso já abriu todas as portas Já abriu todas as portas Geladeiras e tudo Isso já não deixava Em lugar a... A sentirse mal ou incômodo Aí... Por aí não... Bora a outra pergunta agora Para os inscritos É certo e é verdade Que os homens espaiores São celosos? Sim Eu acho que sim Mentira? Você não é celoso Eu não Porque não me faz falta Eu não sou celoso Porque não me faz falta Mas se me faz falta, sim O que parece que eu me controlo muito Esas coisas Oh! Nunca é para eles ir controlando Eu quando... Eu sempre te digo Uma... Uma maneira de pensar En isso Que... Hay que deixar a outra pessoa Que haga o que quiera Porque se realmente Tens motivos Para estar celoso E crees que a outra pessoa Te vai engañar É melhor que se vai a contar E vamos a próxima pergunta Eu? Sim Então... Para que estás aqui? A próxima pergunta Eu vou deixar na... Na responsabilidade do Dani Ele vai perguntar Alguma coisa para mim Pergunte o que você quiser Homem Ah para ti? Sim, sim, tu pergunta Vamos, manda, manda, manda Que eu vou responder tudo 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 Qualquer coisa Pip, pip, pip A ver se me conheces Também Uuuuui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Manda Quantos dedos tenho na mão? Ai... Que tonto Ai, nove, né? Quero aburrido que sou eu Por que decidiste estar comigo? Ah... Estava largada atrás a mim Não havia outra opção Tu eras a melhor que me apareceu Eu já sabia que era algo disso Que no, que no Você não é aburrido Ou seja, você não é aburrido Uma pessoa chata Para nada Eu decido estar contigo Porque eu sabia que contigo Iba ser feliz E nadie me iria poder Ser feliz como tu Eu quando decidi estar contigo Venir e estar contigo É porque sabia que contigo Iba viver todos meus sonhos E eu sabia que contigo Iba ser amada Iba ser cuidada Todos os... Ai, que bonitinho Que bonitinho Vale Agora a pergunta é Vamos ver se você me conhece Se você me conhece Vamos ver Qual a comida que eu mais gosto Que mais te gusta? Que fudeu Que fudeu El agua Não Não é por tanto que eu posso comer Se não Qual é a comida que eu mais gosto? A comida que eu mais gosto A comida que eu mais gosto A comida que eu mais gosto Jolines Bora Nossa, a gente come direto O pollo assado Ele põe assado É o frango assado Gente, eu amo frango assado Eu sou apaixonada Naquele frango assadinho Gostosinho Com aquela calda Ai, que delicia Gente, que delicia Ou seja, e como é ser pai De um filho mestiço? Metade espanhol Metade brasileiro Ué, acho que eu não lembro Gente, olha quem chegou ali Saíram fugindo Os dois Saíram correndo Os dois A próxima pergunta é Você me acha bonita? Não O que a sua família achou Quando nós começamos A nossa relação? Espera Que essa pergunta Nós vamos deixar para um próximo vídeo Aqui no meu canal Deixa aí o seu like Deixa o seu joinha E até o próximo vídeo Dá tchau Aos meus escritos Tchau, gente Beijinhos Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau